Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série de desenvolvimento cross mobile utilizando o Zemarin com C-Sharp. Hoje eu quero mostrar um vídeo bem simples, bem rápido, de uma situação que eu precisei fazer que era uma autenticação via Facebook. Eu estou fazendo um app aqui em Zemarin Forms e eu precisei fazer uma autenticação. É um negócio muito comum que a gente usa, autenticar um app ou Facebook ou Twitter, enfim, você escolhe nesse caso só no Facebook. Então vou mostrar como a gente faz essa autenticação aqui, você vai ver que é bem simples, o código já está pronto, eu vou escrever linha por linha, explicar linha por linha, mas você vai ver que é um negócio muito, mas muito tranquilo. Isso faz uma puta diferença para o seu app. Beleza? Então, saca só como é que a gente faz aí. Beleza, né? Bom, eu vou mostrar que o código todo já está pronto, eu já fiz esse código, não vou escrever porque acho que é um pouco burocrático, mas ele é muito simples de se entender. Eu tenho aqui um projeto Zemarin Forms, aqui é o meu Core, aqui é o meu projeto Android e aqui é o meu projeto iOS. Vamos começar aqui primeiro. Eu tenho três telas, não sei se vocês perceberam lá. Eu tenho a Main, onde tem o botão que eu falo Logar, beleza? Eu tenho uma tela de Login, simplesmente vazia, né? E eu chamo essa tela de Login aqui, ó, naquele botãozinho Logar, clica, eu dou um Push Async Login, beleza? Essa tela de Login, ela está vazia e ela tem um motivo especial, eu vou explicar o que é um Renderer para a gente lá. Você viu que ela não tem nada, né? Não tem nenhum controle, não tem nada. Por quê? Porque eu vou injetar, né? O Renderer vai servir para isso, eu vou injetar o comportamento de mostrar o WebView ou chamar o app do Facebook para fazer o Login. Isso em cada plataforma, ok? Então, é bem simples assim. Eu tenho a tela de Profile, onde mostra aquela mensagenzinha lá, olá, Ângelo, né? Então, é um labelzinho bem simples, que eu passo uma mensagem para ela. E aqui, a primeira coisa que eu quero explicar é isso aqui, ó. O que eu tive que fazer aqui, ó? Eu tenho aqui meu app, que é da de Application, normal, né? Main Application é minha Main, né? Aquela tela que tem um botão. Então, eu tenho dois métodos aqui, né? Um property e um método normal. O primeiro é o Navigate to Profile. Então, lá do meu Renderer, quando eu criar, vai ter um momento que eu, a partir do momento que eu terminar todo o meu login, eu preciso fazer uma ação, né? Que eu passar para a próxima página, ou eu posso salvar dentro do meu storage, enfim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu resolvi passar para a próxima página com uma mensagem. E aqui, eu preciso dar um hide, né? Eu dar um... remover a tela de login, que foi criada lá pelo Renderer, né? Que foi criada normalmente, mas eu preciso esconder essa tela, destruir essa tela, né? Dar um pop, certo? Para eu poder fazer a navegação. Então, eu vou explicar para a gente primeiro aqui no Android. Deixa eu setar esse carinha aqui primeiro, né? Como é que isso funciona. Primeiro, eu criei uma página, uma classe chamada login page renderer, beleza? E é aqui onde toda a mágica vai acontecer. Para isso, para isso acontecer, eu preciso instalar alguns componentes, né? Alguns componentes não, no caso só um, né? Nesse caso só um, porque no projeto que eu estou fazendo por fora, tem alguns outros. Mas eu preciso instalar esse cara aqui, que é o Xamarin Authentication, né? Xamarin Alt, que está aqui. Como que eu instalo? Vou clicar com o botão direito, Edit Components, e aqui eu dou um Get More Components. Ele vai aparecer na lista aqui, né? Para a gente selecionar. Eu posso dar aqui um Xamarin.Alt. Ele vai aparecer para mim aqui. Está vendo? E eu mando instalar esse cara. Eu clico aqui, mando adicionar no projeto, e aí, automaticamente, ele já vai estar tudo configurado aqui para mim. Isso eu tenho que fazer no iOS e fazer no Android, beleza? Fora isso, você está vendo aqui que eu tenho o Newton Soft. Por quê? Porque eu trabalho com JSON aqui também. Então, eu tenho que instalar o Newton Soft. Isso aí é bem simples. Clica com o botão direito, adicionar o pacote, vai mostrar o pacote aqui, e você instala. É bem simples. Isso eu faço nos dois projetos, ok? Vamos voltar para o Android. Criei esse renderer aqui. Primeira coisa, essa linha aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui informando para o Xamarin.Forms que, ó, quando fizerem a chamada, invocarem essa tela aqui, login. Quem é essa tela login? Esse cara aqui, né? Quando invocarem esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, quando invocarem ele, injeta o comportamento desse renderer. Quem que é esse renderer? esse cara que a gente criou aqui. Como eu tenho vários outros tipos de renderer, né? Eu deixo só... É claro que não tenho herança múltipla, mas eu tenho, por exemplo, um label renderer, por exemplo. Se eu quiser mudar o comportamento de um label, eu tenho um entry, cell, renderer. Eu também tenho, consigo modificar. Então, eu posso modificar uma porrada, uma porrada de coisas, porrada de controles aqui, certo? Então, deixa eu explicar esse código aqui. Se você quiser mais informações desse componente, você pode vir aqui, ó, quando você instala, ele tem, ó, várias e várias informações. Tem uma documentação aqui, é um quick start, né? Você pode fazer como você configura. Então, você vai ver que eu não mudei muita coisa aqui, né? É bem simples a forma de configurar e bem fácil mesmo de usar, né? Até me surpreendi, achei que ia dar um pouco de trabalho e não deu. Primeiramente, eu tenho esse client ID aqui. Da onde é esse client ID? Eu fui no Facebook e criei um app e peguei esse app ID, esse carinha aqui. Pra criar, é mamão com açúcar, você não precisa se preocupar, não. É bem simples de criação. Aqui eu tenho os endpoints. Eu tô logando no Facebook, mas eu poderia logar, por exemplo, no Twitter. Eu poderia passar o endpoint de authentication do Twitter e colocar aqui. É claro que esse conteúdo iria mudar um pouco. Por quê? Porque o retorno do Twitter, obviamente, é um pouco diferente do retorno do Facebook. Eu poderia logar em outros... Tudo que me der suporte a esse authentication, eu poderia logar. Beleza? Eu criei essa conexão. O que essa conexão vai fazer aqui? Esse autenticador vai fazer? Vai fazer o trâmite de, nessa página de login, ou injetar um web view, ou invocar, injetar o app do Facebook. E eu vou fazer o trâmite de login e senha. Vou entrar com esses dados. E quando tiver completo, quando der login, quando ele finalizar o processamento, eu vou verificar aqui. Primeiro, o cara se autenticou? Porque ele pode ter cancelado, né? Ou pode ter fechado o app, pode... Enfim, ele autenticou sim, fazer esse procedimento. Não. Ele dá esse app navigate to profile. O que que eu falo? O usuário cancelou o login. Onde ele vai jogar? Nesse perfil aqui. Então, ele vai jogar nesse label. Então, é esse método que tá no app lá. Vamos lá mostrar por vocês. É esse método aqui. Tranquilo? É um app de status. Aqui o tratamento vai depender da sua necessidade. Mas, o que que eu faço aqui? Eu tenho algumas propriedades aqui que eu posso trabalhar. A primeira é o Access Token, que é o token de acesso. Então, toda e qualquer requisição que eu for fazer a outro tipo de API do Facebook, a partir do momento que eu tô logado, eu tenho esse Access Token, eu vou precisar, por exemplo, verificar informações de like, de foto, de amigos. Então, eu tenho que passar esse token pra API. Certo? E esse token, obviamente, ele vai expirar em algum momento. Então, eu verifico aqui também, eu jogo nessas variáveis, a data de expiração do token. Pra quê? Eu verifico. Bom, esse token tá expirado sim ou não? Se ele tiver expirado, o cara precisa autenticar de novo. Entendeu? Então, é interessante você fazer esse controle aqui também. Isso vai depender também do que que você vai fazer, né? No meu caso, eu só preciso autenticar. Certo? A partir do momento que você autenticou, o que que eu faço aqui? Isso é legal dessa API, né? Desse Xamarin.out aqui. Por quê? Eu faço uma requisição, um request, passando esse graph.facebook.com.me, não esqueça desse S aqui, de security. O teste que eu tava fazendo, eu esqueci desse cara que me deu uma dor de cabeça pra descobrir o que era. Mas, então, a partir do momento que eu tenho esses caras aqui, eu configuro, eu passo o meu account, que é a variável contendo informações de segurança do cara, como o access token e outras informações a mais. E ele faz uma requisição nessa API. E a partir desse momento, eu pego essa request, certo? Transformo no objeto JSON, né? Leio esse string, transformo nesse JSON e eu consigo pegar o ID, do cara no Facebook e o nome dele. E aí eu navego pra tela de profile, passando o nome. Olá, fulano de tal. Dependendo da sua necessidade, né? Dependendo de como você tá trabalhando no seu back-end pra autenticar, você pode salvar esse ID do cara e esse nome. Ou você pode até obter mais informações passando no escopo aqui. É aqui que você quer pegar e-mail, aí você coloca mais, sei lá, birthday, não lembro quais são. Mas você pode entrar na documentação do Facebook e verificar esses escopos. E a partir do momento que você consegue obter mais informações sobre essa pessoa e você pode salvar no seu back-end. Se eu tenho só o ID aqui, eu já poderia mandar, por exemplo, salvar e falar, ó, esse cara aqui é o ID tal do Facebook. Então, toda vez que eu logar aqui com esse ID, eu passo esse cara, né? Eu salvo no storage local, eu posso fazer isso. E aí você faz o depara pra saber se esse cara existe no seu back-end, quais são as permissões dele pro app. Enfim, aí essa camada aí fica a sua necessidade. Beleza? Algumas variáveis aqui eu não vou passar pra ver o conteúdo, por exemplo, o access token nem o ID por questão de segurança, tá? Mas aqui, ó, eu vou colocar um breakpoint aqui. Um breakpoint aqui pra gente ver esse expiraem, né? Pra gente ver como é que funciona. Beleza? Outra coisa, deixa eu vou executar aqui. Conforme eu for executando o app, ele vai dar umas mensagens que eu não tô usando porque é só pra gente ver mesmo acontecer. Eu vou colocar umas tarjas no meu, onde eu tô digitando o meu usuário e senha justamente pro segurança, tá? Então eu tô aqui com o Genimotion, né? Esse emulador é muito foda. Cliquei em logar. A partir desse momento, o que que aconteceu aqui? Essa tela que a gente tá vendo aqui, onde que tá? Essa aqui, ó. Essa login. Ah, mas não tem nada dentro. Isso, não tem nada dentro. Nessa ocasião não tem nada dentro. Mas o renderer, o que que ele fez? Ele injetou esse comportamento. Certo? Ele injetou todo esse comportamento baseado nessa minha API aqui, do ZML Authentication. Então ele já fez todo esse trâmite. Então eu não precisei me preocupar com absolutamente nada. Eu poderia sim subir um web view, fazer todo o trâmite, verificar qual string, verificar. Mas cara, daria muito trabalho. Então ele encapsulou isso aí. Vou digitar meu usuário e senha. Vai aparecer umas tarjas aí pra vocês. Mas eu tô colocando aqui meu usuário. Minha senha também. E a partir do momento que eu clicar em login, o que que vai acontecer? Ele vai cair no método de completed. Certo? E claro que ele caiu aqui no autenticado, né? Eu tô autenticado. Então, o que aconteceu? Ele viu que eu sou eu, né? Verificou meu login e minha senha. E aqui eu tenho a informação, por exemplo, que expira em, se não me engano, em minutos. Eu acho que é em minutos aqui. Não, segundos. São segundos. Tá, óbvio. Um animal, né? Tá escrito aqui em segundos. Então a gente faz um trâmite pra saber que esse meu, essa minha, meu token expira no dia 12, dia 17 de 12, de 2015, às 8 horas e 21 minutos. Entendeu? Importante pra você, se você usar o token, você sabe disso. Você sabe que hora que você tem que pedir novamente pro cara entrar com login e senha. Beleza? Vou fazer todo o request aqui. Vou deixar um breakpoint. Dá ok aqui. Fazer o trâmite. Opa, já navegou. Tá. Ah, ele demorou um pouquinho que ele fez a requisição, esse request pra essa API aqui. Então, ó, eu vou passar aqui meu nome, ó. Se você for ver, foi o nome que ele passou aqui. Certo? Então, nessa string aqui, eu não vou mostrar muita coisa por causa de segurança, mas eu vou dar aqui, tirar um breakpoint. E dá ok. E aí a gente tem a nossa tela. Um olá, Angelo Belchior. Poderia ser qualquer tipo de informação. Poderia fazer um trâmite qualquer aqui. Beleza? Bem simples isso aqui, né? O código, vocês vão ver que é bem simples. Aqui eu pego o Activity, né? Olha que legal. Esse PageRender, ele tem um context. O que é esse context? É um tipo de objeto do Android. Eu transformo no Activity. Esse cara representa como se fosse uma, 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 um Activity mesmo, né? Só que ele é uma classe que tem vários comportamentos aí, né? Que representam o Activity justamente pra quê? Como uma página é um pra um, uma view aqui, né? Do XML, digamos que é um pra um de uma, de uma Activity. A gente pode classificar assim. Nesse cara aqui que eu injeto os comportamentos. Então, eu pego essa Activity e daqui depois eu inicio ela passando qual que é a minha view de fato que eu preciso preencher. Esse Authentication aqui, nesse GetUI, ele me traz, ele me retorna um Intent, né? E aqui eu passo qual que é o contexto. Então, ele vai me retornar a tela que eu criei, certo? Na hora de, ele vai me, a tela que eu vou mostrar pro usuário, ele vai, ele tem, ela é esse cara aqui, certo? Na hora que ele vai inflar, digamos assim. Então, ele pega a tela, aqui ele já faz a verificação se eu vou mostrar um WebView ou se eu vou invocar o app. E aqui eu falo, ó, inicia esse cara aí. Beleza? Eu acho que é bem simples esse código, né? Tranquilo. Bom, vamos pro iOS, né? O iOS também é bem, é bem, bem tranquilo. Porém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Tá vendo esse InfoPelist? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho que adicionar uma chave, que é esse cara aqui, ó. Certo? Pra quê? Pra eu liberar conexões, digamos, de segurança. Porque se eu não fizer isso aqui, ele vai dar pau de SSL, né? Que é o acesso aos protocolos de segurança e tudo mais. Eu não gosto de mexer por aqui. O que eu faço? Eu venho esse cara aqui, abro a página que ele existe aqui, InfoPelist, e mando abrir esse cara com, por exemplo, o Visual Studio Code, né? E aqui, ó, eu adiciono essas linhas aqui, ó. Certo? Pra liberar. Eu posso controlar o que eu posso liberar, quais são as URLs que eu posso liberar, mas aí eu teria que cadastrar, sei lá, facebook.com, se eu precisasse do Twitter também. Nesse caso, eu libero, faço a liberação de tudo. Então, pra mim, não tem tanto problema. Certo? E aqui, ó, eu tenho o mesmo procedimento que eu teria no Android. O mesmo. Certo? Eu vou criar um render, um render, certo? E configuro esse render do iOS pro... Pra minha tela aqui. Mesmo procedimento. Mesma configuração, certo? Eu só passo o render, certo? E aqui eu faço todo o trâmite. E aqui eu dou um override. Lá no Android, eu fiz no construtor, certo? No construtor que eu configurei esse cara. Certo? Aqui é um pouco diferente. Eu tenho o ViewDidAppear, né? Que é o evento quando a View terminou de aparecer, digamos assim, né? E aí eu vou fazer também todo o meu trâmite. Lógico, o código tá duplicado, o código porco, não. Mas, por exemplo, eu só queria mostrar mesmo como é que a gente ia trabalhar. Aqui eu fiz um tratamento. Eu não sei ainda direito se isso é certo ou não. Mas estava mostrando duas vezes essa View, né? Então eu fiz um tratamento de Doner aqui pra saber se mostrou ou não. Pra ele poder navegar. Qual que é a diferença que eu tenho entre esse código e o do Android? Basicamente a mesma coisa, só que aqui eu tenho que dar um dismiss ViewController, certo? Antes de esconder a tela. E aqui eu dou um don't true, falando que já mostrei. E aqui é onde eu inflo, digamos, né? Não sei se é o termo no iOS inflar, mas... Onde eu jogo a minha tela dentro da outra, digamos assim. Onde eu preencho a minha View com o conteúdo do iOS. Certo? Que é o mesmo procedimento. Vai abrir uma ViewModel, uma WebView e fazer todo o trâmite. E só recordando aqui. Verifica se está autenticado o access token, expira em, o request, o ID, o nome. E aqui eu mando navegar pro profile. Então, vamos aqui. Estou no iOS 5S, por exemplo. Vamos fazer o debug do Bitelo aqui. Olha que maravilha. Já estou com o iOS 9. Mostrou. Certo? Logar. Mostrou a tela. Que bonitinho, ó. Mesmo esquema. Vou ocultar aí o... O meu login e senha. Login. Olha que maravilha. Olá, Angelo Belchior. Tranquilo, né? Aqui a gente faz o trâmite que poderia fazer de armazenar o token, enfim. Tranquilo, né? Bem simples, né? Certo? Só vou repassar porque eu acho que pode ser que o render pode causar alguma dúvida. Mas, basicamente, é isso, né? Tenho a minha página inicial, né? Minha main application aqui, que é onde começa, né? Que eu dou aqui no construtor, eu seto qual é o main. A minha página main tem um botão. Esse botão, o que ele faz? Ele carrega uma view de login, certo? Essa view de login, deixa ela estar aqui, ó. Ela está completamente vazia. Ela não tem nenhum conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo, eu vou, dentro de cada app, renderizá-lo conforme as características do device, né? Quando a gente fala, ah, porque o Xemarin Forms, o Xemarin, ele promete que você economize aí, sei lá, 70% de linha de código. Esses casos específicos, você tem que customizar na mão, né? Porque cada plataforma tem a sua característica, né? Essa parte de inflar do Android, de mostrar a web view, o app, funciona no Android, né? No iOS é outra brincadeira, no Windows Phone é outra coisa. Então, essas partes que a gente acaba tendo que customizar. Ah, mas o Xemarin Forms, ele não trabalha com essa view, né? Eu não faço uma view única e ele compila para as três? Sim, ele faz isso, né? Mas também tem algumas ocasiões que eu vou ter que fazer específico de cada plataforma. E é nesse momento que entra a parte de renderização, né? Então, a gente cria aqui um render, certo? Eu configuro, eu falo aqui, esse render, ele vai ser, ele é referente à página de login, que é esse cara aqui, certo? Então, quando eu subir a página de login, ele vai injetar toda essa configuração aqui na página de login. Essa configuração nada mais é do que uma web view apontando para o URL do Facebook ou do FFacebook. E esse meu componente que eu instalei na parte de componentes do Android, do Xemarin, desculpe, que eu clico aqui e adiciono, né? Dá um edit component, get component, eu vou lá, carrega aqui todas as minhas, meus componentes. Eu tenho vários outros que você pode estudar. Você adiciona no projeto, você tem que adicionar tanto no iOS quanto no Android. Você adiciona também o pacote do Newtonsoft, porque a gente trabalha com o JSON, né? Então, a partir do momento que eu tenho isso, eu posso ver aqui que eu configuro o meu client ID. Ah, quem é esse cara? Vou lá no Facebook, crio um appzinho, pego o app ID desse cara, venho aqui, passo o ID. Aqui eu tenho as URLs, né? Ah, mas, putz, onde é que eu acho essa URL aqui, por exemplo? Se você vir aqui, na própria documentação, ele faz, ele mostra pra gente. Eu me baseei por aqui pra fazer todo esse trabalho, certo? E aqui eu configuro no complete, né? Depois que ele inflou esse cara aqui, né? Depois que ele mostrou na tela e eu apertei o botão logar, o que ele vai fazer? Ao completar ele verifica. Opa, esse cara tá autenticado? Sim. Não tá? Mostra na minha telinha lá. Porque o cara pode, de repente, não ter, esquecer a senha, ou cancelar, enfim. Vai mostrar o usuário que cancelou, senão ele verifica. Opa, esse cara tá autenticado. E aqui, os parâmetros que eu tenho de retorno do login do Facebook são a propriedade de Access Token, uma propriedade que indica qual que é a hora que esse, data e hora que esse token expira. Isso serve, esse token serve pra, caso você necessite fazer algum tipo de requisição ou API do Facebook, você vai ter que carimbar a requisição que esse token, como por exemplo aqui embaixo, só que ao invés de eu passar o token, esse meu componente do Xamarin.out, ele já me traz algumas coisas já pré-formatadas. Por exemplo, esse de request. Então eu dou um get nesse Graphic API do Facebook, que você pode dar uma estudada melhor nele, tem várias outras informações. E eu passo esse account, que é esse event args, que é as minhas informações de login, que basicamente tem o token e a data de expiração. Eu tenho o response, eu pego a resposta, a resposta é um JSON, eu faço o parse desse JSON, e nesse JSON eu tenho o ID e o nome. O ID do meu Facebook e o nome que eu tenho cadastrado lá. Posso configurar o escopo aqui, pra pegar, e fala assim, algumas informações eu posso pegar a mais, dependendo da minha API. E a partir do momento que eu tenho esse cara aqui, o ID e o nome, eu posso trabalhar no meu back-end pra autenticação. Então basicamente é isso. Esse aqui eu tô falando render de Android, mas quando a gente vai no render de iOS, é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Só lembrando que a gente tem que colocar aqui, deixa eu mostrar, essas configurações aqui pra poder acessar e fazer o trabalho de acesso ao SSL, a conteúdo criptografado, de HTTPS e tudo mais. Você precisa cadastrar essas tags aqui de NSAppTransportSecurity. Certo? Você dá um, na propriedade NSAllowArbitraryRoads, você dá um true, certo? E aí automaticamente você libera tudo. Se você quiser estudar um pouco mais, você vai ver que você pode configurar outras coisas nesse carinha aqui, você pode liberar pro seu app acessar algumas URLs, você pode configurar isso. Esse cara aqui é, digamos, que é um vai-ter-tudo, né? A gente não é um poeta. Ele vai liberar o acesso a todos. Beleza? E aí quando eu executo, eu tenho a minha login com o Facebook, tanto no Android quanto no iOS, no Zmaniformes. Ah, mas eu não quero usar o Zmaniformes, eu quero fazer um projeto sem o Zmaniformes no desenvolvimento convencional. É isso aqui. Na sua view lá, você vai ter um view controller login, vai ter esse evento, o que você vai colocar? Esse cara aqui. Ah, mas na minha activity lá no Android como faz? Vai ter um activity e você vai colocar no seu construtor esse cara aqui. Opa, basicamente é isso. Basicamente não, é isso. Beleza? Eu espero que você tenha gostado aí, né? Se você acompanha o canal, você viu que eu fiquei ausente por alguns dias aí, algum tempo, ausente no YouTube, mas fiz várias e várias palestras. Fico muito feliz aí que o povo tem gostado das palestras, tem ido. Então, dediquei aí nesses últimos um mês e meio aí, fiz acho que quase cinco palestras, coisa pra cacete, por isso que me afastei um pouco aqui. Mas estamos de volta e espero que você tenha gostado. Beleza? É isso. Um forte abraço e até a próxima. E se você quiser ficar por dentro das novidades do Mundo Zemarin, acompanha a comunidade do Monkey Knights, né? A Monkey Knights se reúne sempre a cada 15 dias pra fazer Hangout às 8 horas da noite, né? O Alexandre Schoff, Angelo Belchior, Paulo Ortiz, Ricardo Dorta, William Rodrigues. A gente faz Hangouts, disponibiliza no YouTube, você pode assistir ao vivo, você pode mandar sua pergunta ao vivo no Twitter, no Facebook, na nossa sala, todos esses links a gente vai deixar aí nesse vídeo, tá certo? Você pode também assistir a gravação depois, né? Se você não conseguir acompanhar ao vivo. Ou, se você quiser ouvir o podcast, você também pode acessar o monkeyknightsdev.azuruwebsites.net, que aqui você vai ter todos os podcasts. Inclusive, se você quiser acessar via iTunes, você tem aqui o link também. Beleza? Fica por dentro, compartilhe aí, vamos ajudar a comunidade, né? E vamos desenvolver apps com Zemarin. Abraço, pessoal!